Criado em 2002 pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, o Centro Tecnológico Comigo cresceu, melhorou, se modernizou e agora se torna o Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo. Além de promover as pesquisas que ajudaram a transformar Rio Verde na expoente brasileira na área do agronegócio, o ITC funcionará também como uma instituição de ensino, promovendo a geração e difusão deste conhecimento aos seus cooperados e à sociedade. Para marcar esta nova etapa, buscou-se uma identidade visual que representasse elementos próprios da Comigo, como confiança, solidez e tecnologia. A tipografia é composta pelas fontes Kand e Saira, que trazem em si a representatividade de elementos como força, seriedade e clareza. O cinza das letras simboliza a calma, o equilíbrio e a tecnologia, tão presentes e tão necessários para o desenvolvimento do agronegócio. Complementa a logo uma folha de soja em tom degradê, a qual começa em verde escuro, passando pelo verde claro e findando em tom amarelo. Representa o ciclo da planta e, em consequência, o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. É mais pesquisa, mais ensino, mais ciência e muito mais difusão de tecnologia para o agronegócio. Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo